Olá, meus amigos! Eu tenho uma pergunta pra fazer pra você. Você gosta de fazer as pessoas sorrirem? Gosta de ver outras pessoas felizes? Então, esse vídeo é uma dica pra você. Principalmente pra você que é artista, você que é palhaço, você que é mágico. Olha só, aqui, nesta embalagem, eu tenho uma coisa que eu acabei de fazer e você com certeza vai gostar. Olha que coisa mais linda! Sabe o que é isso? Uma varinha mágica! Abracadabra! Olha como ela é perfeita! Olha! Uau! Duas! Que legal, gente! Olha aqui! Três! Uau! Que lindas! Tem as suas quatro! Não tô visitando, não tô imaginando que a outra! Uau! Cinco! Nossa! Seis! Isso é muito mágico, pessoal! Que legal! Seis varinhas mágicas! Escolhe uma! Qualquer uma! E agora você vai fazer uma mágica incrível! Uma mágica que é transformar a vida das pessoas! Fazer as pessoas se sentirem muito mais felizes! Quer saber como eu produzi essas varinhas mágicas? Acompanhe esse vídeo até o final! Já deixe um curtir, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo novo! Beleza? Vem comigo que esse vídeo está muito legal e foi feito com muito carinho para você! Esse aparelho aqui, talvez você conheça! Ops! Mais forte! Opa! Opa! Pesquei! Peguei! É simplesmente uma varinha de pesca! Ela vem com oito partes! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito partes! E ela fica bem grande! E eu vou transformar essa vara de pesca naquelas varinhas mágicas! Legal? O intuito desse tutorial é fazer algo que seja engraçado, que proporcione riso, alegria, momentos de felicidade para as pessoas! E o resultado, o efeito que ele causa é realmente surpreendente! Olha só pessoal, a varinha de pesca está aqui! A primeira coisa que a gente tem que fazer é desmontar ela! Ela vem com uma rosquinha no final, certo? A gente desmonta, descarta aquelas partes e vê quais são as partes que a gente vai utilizar! Eu já escolhi uma que ela é preta por dentro, porque daí fica muito mais fácil da gente fazer! Ó, três, quatro, cinco, seis! Essa sétima e a oitava, elas são muito fininhas, muito, muito fininhas mesmo! Então eu descarto elas, porque seis já é o suficiente para o efeito e para a graça do número! Ok? Então, outra coisa, o próximo passo que a gente tem que fazer é ver o tamanho que a gente quer dessas varinhas! Para vocês terem uma ideia, essa minha varinha, ela tem 35 de comprimento, 35 centímetros de comprimento, e aqui essa parte branca, ela tem 5 centímetros! Ó, fica muito legal esse tamanho, é o tamanho de uma varinha mágica bem interessante! Então, eu vou fazer desse tamanho, beleza? Então agora eu vou serrar essas varinhas mágicas! Vamos lá? Vamos ver como que a gente serra essas varinhas? Eu coloquei aqui um suporte, uma canaletinha, porque esse aqui é o espaço do vídeo! Então fica muito mais fácil para serrar e poder mostrar para vocês! E eu vou mostrar duas técnicas de serrar! Vou começar por essa daqui, tá? Mais grossinha um pouco! Olha só! A gente faz uma medida nela aqui, pega uma trena, essa aqui é a parte que enrosca dentro da outra, ela tem até uma marquinha diferenciada, tá vendo? Então a gente marca aqui, pega a trena, segura aqui, ó, 35, certo? Pega um giz, eu deixei esse giz aqui, é um giz de costura, um giz de roupa, ó, marcou, coloca a trena do lado, o giz também, E aí, essa toalhinha é mais para dar um apoio aqui, a gente faz assim, a marca está bem aqui, ó, você confere, 35, para que elas fiquem certinhas, fiquem com um padrão bem interessante. Já vi onde é! Aí tem essa serrinha, que é bem fácil de encontrar, você deve ter aí na sua casa, aí você serra, aí você vai virando ela, e vai serrando. na canaletinha legal, que ela fica bem retinha. Pronto, o primeiro pedaço da minha varinha mágica multiplicadora já está cortado, olha que legal! Uau, vai ficar incrível! E aí você pode observar, ela não passava aqui, nessa, que é a maior. Agora, ó, já passou. Viu como é mágico? Ó, eu vou cortar essa também aqui, 35, e aí, na hora que a varinha tiver uma dentro da outra, na hora de fazer a mágica, abracadabra! Tcharam! Existe outra forma de você cortar. Essa é uma serra, que a gente chama de mini retífica. Ela é bem legal também, tá? De repente você tem aí na sua casa, e aí, você faz o mesmo procedimento, só que ela é muito mais rápido para cortar, porque essa serra, ela é elétrica, né? Então, facilita bastante a vida da gente. Pega outro pedaço, ó, mede aqui 35, giz, 35. Certo? Pega a serra elétrica, não precisa nem ser muito forte. Ah, um detalhe muito importante, se você for mexer com serra elétrica, sempre utilize óculos de proteção. Tcharam! Viram? muito fácil. Muito fácil, muito prático, muito rápido. Você vai girando a varinha mágica, e o pedaço já, ó, tcharam! Perfeito! É legal depois, você passar uma lixinha. Aqui, ó, nessa parte, para ficar bem certinho mesmo, você pode pegar uma lixa dessas, de lixar a parede, e passar assim, que ela lixa. Eu tenho nessa mini retífica, uma lixa própria, e eu vou passar aqui também, para ela ficar bem certinha. Legal? Então, já temos dois pedaços, vamos ver se vai acontecer a mágica. Você entrega para a criança, e na hora que a criança segura uma, você... É bem legal, essa mágica é incrível. Eu já uso ela há um bom tempo, e funciona muito, funciona demais. Eu vou encerrar todos esses pedaços, e daqui a pouco eu volto, para a gente continuar com esse vídeo. Legal? E tem outro segredinho, que eu vou contar para vocês, já já, como eu faço com essa primeira, que não é toda preta. Espero que você esteja gostando, porque, olha, é muito legal fazer esses vídeos, com esses tutoriais para vocês. Obrigado. E agora, eu vou cortar essa, que é a maior de todas. Ela tem uma parte aqui brilhante, um prateado, nesse cantinho aqui. Eu vou procurar deixar esse pedaço, e depois eu vou medir 35 para cá, para ficar bem legal, para ficar mais bonitinha. Vamos lá? Vamos lá? Estou enxergando mais nada. Baçou tudo? Prontinho. Depois eu vou dar uma lixadinha, para dar um acabamento perfeito, porque eu sou bem detalhista, eu gosto das coisas muito certinhas. E aqui, 35, para ficar igualzinho, todas elas iguaizinhas. Eu deixo um pouquinho de nada maior, essa primeira, mas de nada, assim, porque as outras, para as outras ficarem mais escondidas, dentro dela. mas é bem pouquinho mesmo. Uau! Olha, gente, praticamente, já temos aqui, a varinha mágica. Deixou um pouquinho maior essa daqui. Bem pouquinho. Todas elas são pretas já, essas daqui. Estão perfeitas. Agora a gente vai adesivar. Eu tenho aqui uns adesivos, ele tem 5 centímetros de largura. O comprimento, como que eu medi? Eu coloquei aqui, e dei uma volta, e deixei ele passando, mais ou menos um dedo, dessa aqui, a mais grossa. Depois eu cortei vários, desse tamanho, e fiz assim, com as outras varinhas também. Eu cortei uns, um pouquinho menores, porque essas varinhas, são bem mais finas. Então, senão eu ia gastar papel à toa. Ó, essa aqui é bem fininha, esse aqui ia dar umas 3 voltas. Então não precisa, eu cortei uns mais fininhos. 5 centímetros. Olha só. Essa daqui eu vou deixar pra passar por último, porque como ela tem essas escritas da vara de pesca, eu vou dar um acabamento nela. Eu vou pintar essa parte dela, que não é totalmente preta. Vocês vão ver como vai ficar bem legal. Vou fazer isso agora, pra vocês verem. Eu utilizo essa tinta. Ó, é uma tinta de couro. Essa é uma tinta de couro que eu compro no Braz, aqui em São Paulo. Mas na sua cidade deve ter também. Ou então você pode encontrar alguma outra tinta preta que também dê certo. Essa tinta, eu usei naquelas minhas varinhas mágicas e ela segura bem legal. Não sai, ó, fiz lambança. Ui, produção. Muito bem, pessoal. Olha só. Eu já dei uma limpadinha aqui na minha mão, apesar que ficou um pouquinho borrada. Aí a gente pega um pincel. Olha como é simples, ó. Molha. Ela é bem líquida. Ela é bem fácil de espalhar. Tem que passar umas duas de mão pra ela ficar bem legal. Vou passar a primeira aqui pra vocês verem. E a gente já volta com ela totalmente preta. Perfeito. Perfeito. Ela fica bem lisinha. Fica incrível, incrível. Eu deixei só essa parte prata que eu achei muito legal essa parte brilhante dela. E agora, falta esperar ela secar pra gente continuar dando o acabamento. Já tá seca. E vamos começar a adesivar. Eu vou deixar essa aqui por último, porque daí ela já termina de secar. Vamos lá. Pra adesivar, é muito simples. Você pega o adesivo, tirou. Ok? Passa aqui uma partezinha, depois vai passando o dedo bem forte, acompanhando o adesivo, ó. Pronto. Se eu seguro assim, você já vê uma varinha mágica. Perfeita. Não é verdade? Tá aqui, ó. Abra, cadaba, cinsalabim, alakazã, pilipipim. Ai. Cuidado, que isso é muito periculoso. O outro lado. Perfeito. Perfeito. Abra, cadabra. Tcharam. Olha. Que linda. Ficou realmente incrível essa varinha mágica. Uma pronta. Se você é mágico, palhaço, porque às vezes o equipamento é caro, muitas vezes. E o Brasil está passando por um momento tão complicado. E aí você compra uma varinha de pesca, pede aí para o seu pai, para o seu avô, se eles forem pescadores. E você consegue fazer um equipamento que com certeza é riso garantido. Eu sempre apresento esse número e as pessoas realmente gostam muito. É muito interessante. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL